Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo incrível aqui no canal. E incrível por quê? Gente, hoje é o dia que a nossa neném vai nascer. Ai, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu já tomei meu banho, o dia que eu tô tomando banho também. E aí eu vou me maquiar, né? Isso não é uma maquiagem muito bonitona, né? Muito feita, assim. Mas eu vou fazer só um pouquinho, né? Pra tampar esses melasmas que nasceu na gestação. E é isso. E aí eu vou gravar tudo pra vocês hoje. Se eu conseguir gravar lá no hospital também eu vou gravar. Quero fazer um videozão, assim, sabe? De todos os detalhes. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas eu vou fazer o possível pra conseguir passar todas as informações pra vocês. Pra vocês participarem desse momento incrível, né, gente? Que é o nascimento pra nossa filha. E tem muita gente que acompanha... Tem muita gente que nos acompanha aqui. Tem muito tempo, desde o nascimento desse canal. Então, eu quero que vocês participem desse momento com a gente. E também quero agradecer a todos que estão chegando, né? Hoje somos 1.080, eu acho, inscritos, se não me engano. E eu tô muito feliz que o canal tem dado uma espichada, assim, né? Uma alavancada muito grande. E eu quero agradecer demais a vocês. Então, se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal. E compartilhe esse video pras futuras mamães, quem já tá grávida, quem já vai ganhar neném também. Então, é isso. Cheguei de uma relação e vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu vou começar a maquiar aqui. Eu vou usar esse... Essa cor aqui, ó. Essa paleta da... Beauty? Nude? Não, da Ruda. Enfim, gente. Isso aqui... Tá bem cedo, eu tô meio variada ainda. É... Eu vou usar esse marronzinho aqui, não sei se dá pra ver. Dá pra ver, hein? Esse marronzinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, né? Mas eu vou usar esse aqui só pra dar uma esfumadinha no olho. Esse pincelzinho aqui, só pra dar uma corzinha. Não quer nada muito forte, né, gente? Nem sei se pode passar maquiagem, né, gente? Mas... Eu vou passar. E aí, eu resolvi ficar aqui mesmo, sabe, gente? Aqui no quarto. Nem fui lá pro outro... Nem sentar lá na penteadeira, sabe? Vou ficar aqui mesmo. É bem mais rapidinho. Aí, eu dou só uma esfumadinha aqui no olho pra dar uma corzinha. Não ficar assim, sem nada, né? Além do mais do jejum, né? E aí, se não passar nada, eu fai crescendo subir. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pra dar uma corzinha. Gente, parece que eu pareço plena, mas eu não tô, não. Eu tô nervosa até. Eu tô nervosa, né? Porque é tipo um misto, assim, sentimentos de tudo, né? De alegria e medo ao mesmo tempo. Enfim. É isso. Hoje mesmo, eu não tô com a nossa nenenzinha. Ai, meu Deus. Gente, quando eu engravidei, eu pensei, senão, você vai demorar tanto passar, né? São nove meses. Meu Deus, vai demorar muito. Mas passou tão rápido, né? Eu achei que minha gestação passou, assim, voando. Ai, ai. Não gosto de verra. Vem, olha. Eu vou passar a base. Como eu falei, né? Eu tô com muito melasma. E aí, eu vou usar essa base aqui da Bruna Tavares. Porque ela é bem fluida, né? E eu acho que ela não pesa muito, assim, na minha pele. Então, eu gosto mais assim. Vou usar essa esponjinha aqui. Gente, terminei aqui de fazer a minha maquiagem. Ficou bem simples, tá, gente? Eu só fiz uma corzinha aqui no rosto mesmo, né? Porque, como eu falei, a gente fica de jejum, né? Por causa da cirurgia. E aí, a gente acaba ficando com a cor muito ruim, né? Passei um batomzinho bem nude, assim, pra dar uma corzinha. E é isso. Pra não ficar, assim, só, tipo, cara de zumbi, né? Mas, gente, eu gostei. Ficou bem simplesinho, assim. Aí, eu coloquei esse vestido, né? Esse vestidinho aqui. Esse preto. Combinar com a raiz do cabelo. Ai, gente, é isso. Então, gente, já entramos aqui no carro. O papai aqui tá ansiosíssimo, né, Diego? É... A gente vai lá buscar a minha mãe. Ela vai junto, né? Também. E aí... É isso, gente. Aí, eu vou gravando, assim, por etapas, né? Pra não ficar muito cansativo em vídeo. Porque senão fica muito grande. E aí... Aí, como a gente vai pegar a BR agora, eu nem vou mostrar, tá? Mas aí, quando chegar lá, eu já começo a mostrar algumas coisas pra vocês, tá bom? Oi, gente. Só pra atualizar vocês, né? A gente tá aqui no hospital. Tá aqui na salinha... Esperando, né? Até eu ser chamada. Lá pra sala de internação. De... Vai ficar dois minutos. Aqui. Aqui minha mãe é a mãe. E é isso, gente. Aí, quando a gente subir lá pro quarto. E aí... Eu gravo pra vocês. E aí, a gente faz uns peritinhos. Mais peritinhos. Tá bom, né? Então, a gente foi com a minha casa, a gente vai ser com a minha casa. E aí, a gente vai... E aí, a gente vai... E aí, a gente vai fazer uns peritinhos, mais peritinhos, tá bom, né? E aí, a gente vai fazer uns peritinhos, mais peritinhos, tá bom? E aí, a gente vai fazer uns peritinhos. Pessoal, a Jéssica já tá bem, olha lá, nossa menininha, eu coloquei um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem, mas o vídeo principal ela vai soltar ainda, né amor? Aí a gente tá esperando aqui, que tá na sala de recuperação, pra ver se tá tudo bem, e aí depois a gente vai pro quarto. Vou mostrar aqui pra vocês o gostinho dessa menininha. Meu peito é muito amante, não se eu ouvi. Não, não saiu o peito dela. Mostrou, não. Pois é, é isso aí gente, aí daqui a pouco nós vamos pro quarto, com fé em Deus. Oi gente, já estamos no quarto, eu ainda tô deitada, não posso levantar, mas eu tô bem, graças a Deus, só tô com fome, né? E sede, muita sede, mas em questão de dor, só quando eu movimento assim muito, né, que aí dói a região da cesárea, mas tiranista tranquilo. E vou mostrar pra vocês quem tá no braço do papai. Olha aqui gente, olha, olha que princesa. Olha aqui, olha, olha para ele, o filho, o filho, o filho... Oi titios e titias, eu cheguei, esse mundão. Olha, eu souri, eu souri para eles, dá um tchauzinho para eles. É um trozinha. Pois é, gente Olha que gracinha dessa princesinha Rosadinha Coisa mais lindinha, gente Olha isso, gente Momento de loucura Como é que tá o meu coração Com essa princesinha? Feliz demais, né? Graças a Deus, né, gente? A promessa aqui, ó É verdade Então tá, gente Agora eu vou desligar o celular um pouquinho E aí, não mais Eu vou mostrar, tá bom? Aí, gente, a dona Jéssica já tá comendo Comendo, olha lá Olha quem tá ali já A mãe dela veio Vai ficar aí hoje, né, Tânia? Eu vou E a dona Elisa Vou mostrar pra vocês Tô dormindo, gente Oi, gente Bom dia É... Dando continuidade aqui no vídeo, né? Agora é sete... Ai, sete alguma coisa Não dormiu nada, né, mãe? Não Nem pregou, mãe Apestando E nem pregou, gente Porque É... A gente não dorme, assim Bem, quando sai de casa, né? Mas aí, agora a gente vai tomar café E eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui Aqui tem Um almãozinho Aqui vem uma manteiga Aqui vem Deixa eu ver Ovo 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 mexido Um pão E leite E café Aí, esse aqui é o meu O meu da minha mãe Tá ali Naquele cantinho ali E a princesinha Tá ali Dormida Oi, gente Tudo bom? É... Hoje é o dia do... Da saída, né? Da maternidade Eu até tomei banho Minha mãe me ajudou E... Tô com essa cara, assim De cansada, gente Porque Eu tô sentindo muita dor Muita dor não no corte, né? Porque foi cesar Todo mundo sabe que dói bastante, né? Então Eu tô aqui Já vim maquiando Passando Só uma basezinha Pra tirar A cara de cansada, né? A honreira Que eu tô Demais E é isso, gente Daqui a pouco A gente vai pra casa Graças a Deus Porque Casa da gente É outra coisa, né? Olha quem tá ali, ó Hoje é o último dia, né, amor? Último dia Olha só Que pensezinha A gente acabou Gente, ela não chorou Pra tomar banho Fez o teste do pezinho Não chorou Tá? Pra fazer nada Ela é uma Uma boazinha Só lembrava Quando tá com fome Mas por ano Isso É uma princesinha Gente, olha Minha roupa Que linda E é isso Agora eu vou Lá embaixo Pra poder registrar Essa menina Pra ela sair daqui Já com CPF Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto